Olá, pessoal! Essa é a Naomi aqui. As três redes sociais de relacionamento mais populares são... Twitter, Twitter. One more time. Twitter. Instagram, Instagram. Mais uma vez. Instagram. E, finalmente, Facebook. Facebook, Facebook. Espero que você tenha gostado e inscreva-se no nosso canal para assistir mais vídeos. See you later. Bye!